Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Turquia lançará o primeiro navio dedicado como porta-drones de ataque. E Marinha do Brasil também pode ser uma das pioneiras neste tipo de operação. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do Brasil, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! O presidente turco Erdogan busca a ambiciosa meta de tornar novamente a Turquia em uma grande potência. Para isso, ele deseja transformar a Marinha Turca em uma força naval que possa projetar poder além do Mar Mediterrâneo, que possa operar também nos oceanos Atlântico e Índico. E no centro deste plano está a construção do novo navio TCG Anadolu, que está sendo levado a cabo pelo estaleiro Sedef, em Istambul. É uma adaptação do porta-aviões leve com rampa Juan Carlos I, originalmente produzido pela Espanha. O Anadolu terá 231 metros de comprimento e um deslocamento de até 27 mil toneladas. Será o maior navio de guerra já construído na Turquia. Este é o porta-aviões onde a Turquia pretendia operar caças F-35B de pouso e decolagem vertical. Porém, com o governo dos Estados Unidos tendo expulsado a Turquia do programa de obtenção de caças F-35, devido ao governo turco ter firmado contrato com a Rússia para a compra dos sistemas de artilharia antiaérea S-400, então a Turquia estava próxima de passar pelo vexame de ter um porta-aviões sem aeronaves para operar, já que além do F-35B, não há no momento, no mercado de aviação militar, nenhum caça adequado para operar no seu porta-aviões leve em construção, que é mais adequado para helicópteros ou aviões de pouso e decolagem vertical. Mas a alta tecnologia de drones de ataque produzido internamente apontou uma saída. O TCG Anadolu está agora sendo convertido no primeiro navio porta-drones de ataque do mundo. Os planos prevêem que 30 a 50 drones operem a partir do navio Anadolu e sejam usados para espionagem, vigilância, identificação de alvos e ataques armados. Os Estados Unidos, Reino Unido e China já operam drones em operações compartilhadas com outros tipos de aeronaves, a partir de seus porta-aviões. Em novembro do ano passado, a Marinha do Brasil converteu a nomenclatura do porta-helicópteros Atlântico para navio Aeródromo Atlântico, já que, além de helicópteros, pretende operar também drones na maior embarcação da nossa marinha. Porém, um ano depois não se tem notícia da aquisição de drones para a embarcação brasileira. Com certeza, seriam muito bem-vindos. Duas dezenas de drones de ataque operando no Atlântico já seriam um fator de grande dissuasão. E o Brasil poderia fazer isto antes que os turcos, visto que o navio Anadolu da Turquia ainda está em construção e o Atlântico do Brasil já está em operação, aguardando apenas a chegada dos drones. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino! Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos! Um forte abraço a todos e até a próxima missão!